... Retomando nossas atividades, iniciamos agora a mesa, a experiência do consumidor. Teremos as apresentações individuais e em seguida formaremos a mesa para o debate, também para as perguntas. Convidamos para a sua apresentação o senhor Vitor Arantes Moura, diretor administrativo da PGE de Sistemas. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor, sou diretora administrativa da PGE de Sistemas, uma empresa de Minas Gerais, Uberlândia. Primeiramente, antes de começar a falar, gostaria de agradecer, no meu momento, o convite de atento, que eu acho que é uma iniciativa muito importante para a gente, a ACMIC, que para a gente, durante a instalação de todo o processo, foi fundamental, é sempre que nos apoie bastante em relação a isso. O nosso engenheiro técnico e responsável, Gustavo Alagama, inclusive para aqui, não sei, para o governo, né? Está por aí. Também o grupo pelo apoio em relação à construção de todo esse projeto, que a gente é do sonho. E a todos os convidados também. Enfim, começando aqui falando um pouco sobre a PGE de Sistemas, só explicando aqui, a PGE de Sistemas é uma software house, e nós já estamos no mercado há mais de 30 anos, e nós atuamos, principalmente, em privatização de empresas. Então, não tem nada a ver com a questão de energia, enfim. Hoje, nós atuamos, normalmente, no segmento de pequenas e menos empresas. Hoje, a estrutura nossa é composta entre cerca de 60 funcionários. Aqui, eu já coloquei algumas fotos. Algumas fotos da estrutura nossa, para perceber um pouco que é uma estrutura do prédio de quatro andares, e aqui em cima a gente já consegue ver algumas placas solares, que é a nossa fonte de produção de energia. Um dos aspectos que eu vou falar agora é em relação à motivação da microgeração. Então, o que levou nós, que não tem nada a ver com o segmento, a adotar esse tipo de iniciativa, de microgeração? O primeiro aspecto é em relação ao desejo pessoal do diretor da empresa, que é o Gilberto Santos de Moura, e ele vê esse assunto como, de fato, um hobby, então, é um assunto que ele gosta de pesquisar, de ler, então, isso é como se fosse um hobby mesmo, então, é uma motivação pessoal que levou. Segundo aspecto aqui que a gente colocou, é a questão de servir como exemplo, para que outras pessoas, outras empresas e até mesmo o governo, comece a adotar esse tipo de tecnologia. A gente sabe que é uma tecnologia que está começando agora no Brasil, é ativo, porém, está engatinhando. Então, a gente quer estimular novas empresas, enfim, adotar esse tipo de situação também. Tem a questão da responsabilidade ambiental, que é uma... Eu até quero citar aqui uma frase do próprio Gilberto, diretor, que ele comenta muito, ele fala, poxa, a gente fica cerca de 70, 80 anos consumindo recursos da natureza, recursos naturais. Então, por que não, se a gente está em condição, fazer alguma coisa para devolver isso? Então, esse é um conceito que a gente... que nos motivou a adotar a microgeneração. Além disso, a própria economia de energia elétrica, que é um projeto muito confiável, que tem duração em cerca de 30 anos, em garantia de produção de energia. A questão da confiabilidade, então, é uma energia que vem do solo, que está disponível aí, é uma energia limpa, então, a gente reduz a dependência da rede elétrica, enfim. E praticamente não tem manutenção. Então, é muito fácil de manter esse tipo de sistema numa empresa, numa residência, enfim. É basicamente a lavagem das placas, vai empoelhando e isso vai diminuindo a capacidade de produção. Então, tem que lavar, enfim, é um procedimento muito simples de manutenção. E, além disso, foi feito um cálculo, um retorno de investimento. Então, a gente fez um estudo, viu o payback para ver se realmente vale a pena ou não, enfim, a gente resolveu. Então, baseado nisso, um dos principais aspectos, um segundo item que eu citei ali, que é a questão de estimular empresas, governos a adotar esse tipo de situação. Desde quando a gente fez isso, isso aqui são algumas mídias espontâneas, que, inclusive, tem no nosso site, para quem quiser acessar, depois a gente vai disponibilizar nessa apresentação. Todas essas mídias aqui saíram falando desse nosso projeto e a gente não pagou um real por isso. Então, uma empresa no interior de Minas Gerais, que atende ao público de pequenas e netas empresas, uma empresa relativamente pequena e que está sendo falada a nível Brasil e até mesmo a nível mundial. Então, eu vou destacar aqui, por exemplo, revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, várias revistas da categoria, então, tanto falando de energia quanto falando de sustentabilidade. questões de portais, portal G1, MSN, Rio mais 20, a questão do portal do Sebrae também. Teve, inclusive, esse portal aqui, que é o Business Ride, que é da Europa. Foi quando a gente recebeu um selo, que daqui a pouco eu vou falar, do Instituto Ideal. Tem televisão, praticamente todos os canais abertos fizeram reportagens para a gente. mas, seja em documentar, foi bem divulgado também. E aqui, em televisão, eu destaco a reportagem da Globo News, que é muito interessante, que é aquele Cidades e Soluções. Então, tem uma matéria de aproximadamente 10, 15 minutos, falando só sobre o nosso projeto. Então, vale a pena para quem tiver interesse depois assistir. Questão de jornais também, então, em várias reportagens, em vários jornais, aqui, nem coube todas as reportagens. E, mais recente, foi segunda-feira passada, na Folha de São Paulo. Então, lá em São Paulo, está passando um problema de escassez de chuva, enfim. Então, a Folha de São Paulo quis destacar a solução, porque tem muita gente falando do problema nas mídias. Então, é falta de chuva, enfim. E ninguém está falando da solução, e a gente vê como isso foi uma solução do problema. Então, o nosso sistema lá, ele já serviu como fonte para artigos acadêmicos. Então, tem alunos da Universidade Federal, lá de Uberlândia, a UFA, que está defendendo tese de mestrado com a nossa estrutura. Então, fazendo medições de radiação solar, inclinação das placas, enfim. Já tem projetos acadêmicos, em cima da nossa estrutura lá. E, alguns blogs também, eu destaquei o blog do Mauro Passos, que é do Instituto Ideal, que falou um pouco também sobre nós, que são blogs focados na área de energia, enfim. Destaquei aqui o Sebrae, que foi um parceiro muito, está sendo um parceiro muito legal nosso, que a assessoria de imprensa dele é fantástica. Então, ele está fazendo com que esse assunto se torne público, né? Então, um assunto que até então poucos conhecem, isso aqui tudo, passa todos aqui, e aí, mediante a assessoria de imprensa do Sebrae. E que vem com um, te encontro com uma das motivações nossas, que é o quê? Estimular outras pessoas a começar a adotar esse tipo de tecnologia nas empresas, nas residências, enfim. Vamos começar agora falando um pouco do projeto. Então, para a construção do projeto, a gente teve consultoria técnica de uma empresa chamada Econova, lá de Berlândia mesmo, por coincidência. e como responsabilidade técnica, a gente teve o engenheiro Gustavo Malagora. Então, inclusive ele está aqui, tecnicamente, a gente pode contar com a participação dele também. E a construção do projeto, a gente avaliou três variáveis. A primeira é a questão da área do telhado. Então, da empresa, a gente tinha aproximadamente 85 metros quadrados, disponível para poder gerar. A questão do mapa da irradiação solar da nossa região. Então, nós estamos aqui no Triângulo Mineiro, porém, a gente pode perceber que está bem vermelho, quase igual o norte de Minos, que a gente sabe que é uma região muito boa em termos de radiação. E a questão do histórico de consumo. Então, isso na época foi em 2011, a gente consumia aí algo em torno de 10.158 kW por ano. Então, baseado nessas informações, a gente contou o projeto para suprir 100% da nossa demanda. de um dos CNPJ da empresa. A estrutura do prédio são dois CNPJ. Então, a gente estava querendo suprir um CNPJ da empresa, que era o que mais gastava, que até hoje é o que mais gasta. Então, para suprir 100% do que a gente estava esperando, a gente adquiriu, foram 28 módulos fotobotais da Samner e dois inversores. Nós, nesse momento, a gente fez a aquisição de dois inversores, inclusive eles foram superdimensionados. Então, hoje eles suportam e cada um a gente pode colocar mais 4, 5 placas se a gente quiser aumentar a nossa capacidade de produção. Só que aí a gente tem um outro problema, que é o telhado. Então, a gente teria que ir para o telhado vizinho, enfim. Então, mas a gente deixou mais para frente. Então, a capacidade desse sistema seria de 6,58 kW. Então, a gente utilizou 47,6% da área do telhado. Então, baseado nisso aqui, a gente executou... Esse projeto consistiu em dois jogos de placas, cada um com 10 placas e mais duas torres com 4 placas cada uma. Então, aqui dá para perceber os jogos e aqui os painéis. Todos os painéis nossos, a gente investiu um pouco a mais para a gente ter a possibilidade de mexer na inclinação das placas. Dependendo da época do ano, a gente movimenta para poder produzir mais energia. E isso também a gente fez por causa da faculdade. Então, como tinha alunos fazendo, defendendo testes de mestrado, enfim. Foi feita uma pesquisa e eles precisavam desses dados, comparar uma inclinação com a outra em determinada época do ano. Então, a construção permite essa inclinação. Aqui é uma foto dos dois inversores. Então, que estão superdimensionados, ou seja, cabem mais placas nesse sistema. E o interessante comentar aqui é que em 2008, quando a gente adquiriu a estrutura do prédio da empresa e a gente começou a reforma, na época a gente já tinha procurado a gente de solução no Brasil. Só que a gente não encontrava fornecedores. Só que, no entanto, a gente já deixou a estrutura já pronta para receber essas placas. Então, por exemplo, essas torres aqui, que são chungadas aqui no chão, a questão dos dutos que vão até lá nos rendidores, tudo a gente já deixou pronto para no futuro. Quando essa tecnologia estiver disponível no Brasil, a gente aderisse a ela. Foi feito um cálculo em relação ao retorno de investimento. esse cálculo, isso não é apenas um hobby do diretor, que falava, não, eu quero investir, eu vou colocar e pronto. Não, a gente fez um cálculo, viu que realmente era viável. Então, nesse cálculo aqui, a potência instalada era de 658, e o investimento foi cerca de 60 mil reais. A geração anual que a gente estava prevendo era de 10 mil e 26 kWh, então, a produção que a gente estava estimando, daqui a pouco a gente vai ver quanto a gente vem produzindo. E, nos cálculos, a gente teve que o retorno do investimento seria em 10 anos. Isso a gente levou em consideração a questão do valor da tarifa, que, inclusive, na época, estava a 62 centavos e hoje tem uma redução. Então, a gente pode falar até que esse payback deu uma reduzida no prazo. e a questão de correção anual, de ajuste da tarifa, a questão de taxa selic, manutenção, então, de fato, foi feito um estudo em relação a isso. Então, o PBI ficou lá cerca de 10 anos e o sistema tem mais de 20 anos de geração. Ou seja, com 10 anos nós vamos pagar todo o investimento feito e nós vamos manter tantos anos pela frente para poder gerar energia dele. Isso aqui é um pouco dos dados da geração, do histórico, de como é que foi todo o processo. Então, foi um processo que começou lá em 2011, a gente procurava, enfim, em 2012, em março de 2012, a gente adquiriu todos os equipamentos. E, em abril, foi regulamentada a RM482. Então, nessa regulamentação, a ANEL deu um prazo de 240 dias para as companhias se adequarem. Nesse prazo, a gente começou a fazer a instalação. Então, foi o prazo de acabarmos a instalação e, em novembro, a gente começou os testes junto à CEMI. Mais uma vez, a gente só tem a agradecer que foi fundamental a essa parceria. E, em dezembro, dia 4 de dezembro, mais ou menos, a gente ligou o sistema. Então, começou a produzir desde então. Então, em dezembro de 2012, a gente já produziu aí 747, que, em reais, dá 463 reais de economia. No ano de 2013 inteiro, a gente teve produções e produzimos aqui, então, 1.263, totalizando esse valor aqui de economia. E, em 2014, nós já estamos produzindo aí, já foi 2.630, que dá 1.394 de economia. Então, se a gente pegar um resumo dessa tabela aqui, nesses 16 meios de operação, a gente já produziu aí 12.640 kW e uma economia de 6.766 reais. Então, é quase mais do que 10% do que a gente investiu. Então, enfim, a gente já deixou de emitir 8,85 toneladas de gás carbonado de combustível. Então, aqui vale destacar a questão da diferença do primeiro trimestre desse ano com o ano passado. Então, a gente produziu esse ano 49% a mais do que janeiro do ano passado. Então, isso por quê? Por causa da falta de chuva. É o problema que a gente está mais escutando falar atualmente no Brasil. Então, em fevereiro foi 11% a mais e em março 5%. E, aqui, o que a gente produziu nos últimos 12 meses foi 9.702 e o projetado era que a gente produzisse em 10.026. Ou seja, a gente está tendo 97% de acertabilidade em relação ao que a gente projetou e o que a gente, de fato, está gerando. Então, isso prova que é um sistema confiável de ser aplicado. A questão da participação, da produção em relação ao consumo. Então, isso aqui são os dados de produção, de consumo no mês de 2011, no ano de 2011. Então, a gente consumiu 7.441. E questão de geração em 2013. Então, a gente gerou aí, em 2013, 6.705, que deu uma economia, uma participação de 90,10%. Então, vale destacar que esses dados aqui foi antes do medidor bidirecional. Então, foi o levantamento que a gente fez com o inversor, enfim. Dia 25 de setembro do ano passado, a gente instalou junto a seguir o medidor bidirecional e aqui a gente teve novos dados. Nesse momento, o prédio, a princípio, ele tinha quatro medidores, porque ele era um prédio residencial. Nesse momento, a gente instalou o medidor bidirecional, houve-se a necessidade de fazer dois medidores apenas, um para cada CNPJ. Então, baseado nisso, a gente tem aqui uma participação de 55%, ou seja, mas ainda continua sendo rentável. Então, aqui, dados do inversor. Então, a gente, nesses sete meses aqui de período, a gente gerou 5.385. A gente injetou na rede, isso aqui já são dados do medidor, injetou 1.476 e a gente consumiu 5.794. Então, isso aqui é a energia que a gente gerou do Sol e já consumiu imediatamente. Foi 3.909, ou seja, um consumo total de 9.703 nesse período aqui de sete meses, aproximadamente. Aqui, eu trouxe só para demonstração a questão da CEMI, que ela já está adaptada à questão do faturamento dela para medidores bidirecional. Porém, nesse mês, agora, a gente está terminando de ajustar para que venha a marcação mesmo. Até então, está meio zerada, porém, eles já não sinalizaram que vai ajustar isso aqui. Nós estamos no próximo a ser ajustado. E aqui há algumas conquistas que a gente tem a mostrar, de prazer, que é o quê? O BIC, o Banco de Informações da ANEL, de geração, nós tivemos a honra de ser a primeira empresa do Brasil a ter a implementação. Então, a resolução não ativa. Então, isso para a gente foi uma honra, isso nos deu uma repercussão muito grande também. Além disso, o Instituto Solar Ideal, que deu a palestra aqui de manhã também, nós tivemos a honra de receber o primeiro selo solar deles da América Latina. Então, são todos esses prêmios que a gente vai recebendo que vai coroando esse projeto que a gente fez com tanto carinho. E, além disso, em 2013, a gente ganhou o prêmio SEBRAE de Práticas Sustentáveis. Então, foi um prêmio também que competiram ali mais de 90 empresas com vários projetos. e a gente conseguiu ganhar. E a gente também serviu de inspiração do projeto 50 Atelhados do Instituto Ideal. Ok. A gente fez um vídeo aqui que resume um pouco disso tudo que a gente está falando aqui. Eu acho interessante. Então, a gente tem uma palavra-chave que vai reproduzir toda essa história é o janguidorismo. Sempre esteve presente comigo a ideia de estar envolvido com a sustentabilidade, a renovação. A ideia que surgiu para entender esse segmento ali foi a questão da transformação da energia solar. Por mais que o assunto aparentemente fosse antigo, mas ele se revelou com uma solução de empresário, uma solução viável para a nossa empresa. Eu falei, eu tenho três andares, hoje a gente tem que ser cinco funcionários. A PGM Sistemas é uma empresa que desenvolve o sistema de gestão empresarial. Meu pai foi o idealizador do projeto e eu executei o projeto. Então, contratamos a equipe da Econova. Esse sistema do Gilberto aqui em cinco meses já deixou de emitir aí 3 mil quilos de CO2. Isso aqui é o pôr investimento, é a pôr consciência ecológica, digamos assim. Recente surgiu uma organização da ANEL que ela praticamente obrigava as empresas concessionárias de energia elétrica a comprar a energia de qualquer fonte que estivesse disponível. a concessionária é uma unidade para comprar. Então, seria de um ano para cá. Então, nesse sentido, a gente está sendo melhor no Brasil. O processo nosso é até que é simples. Eu produzo a energia no meu prédio, vou consumir que é a energia e o excedente ela é disponibilizada para a operadora. Então, não precisa fazer muita matemática para saber que é um negócio rentável. A gente foi uma das empresas premiadas pelo Prêmio de Práticas Sustentáveis no SEBRAE. Recentemente, a gente recebeu um selo solar é o primeiro selo da América Latina. É um modelo sustentável que deu certo. Os empresários locais começaram a seguir o exemplo do que o Gilberto, que a PGM fez com esse sistema deles aqui. O que é mais interessante é que quem está aderindo são pequenas e médias empresas seguindo o exemplo do Gilberto, que acreditou e que fez o investimento. O SEBRAE entra abraçando tudo isso aí. Em todo momento, o SEBRAE está de olho, quer seja um empresário motivando, disponibilizando recursos, quer seja na mão de obra, você vai também estar presente aqui para orientar, para poder fazer o encontro dessas duas necessidades. Apesar de ir lá e com as pessoas do outro lado, como é que a gente vai fazer essa reunião? A gente não vê o mundo, o SEBRAE está de olho, não é um discurso humano. Então acho que a gente tem a obrigação de fazer alguma coisa para minimizar esse impacto que o mundo tem sobre o mundo. A energia solar não é uma coisa para se pensar no futuro não, é uma coisa presente. fecha aí. Então, volta para a apresentação, por favor. Deixa eu ver se consigo por aqui. Aqui, ó. Não está consigo. Enfim, acabou minha apresentação, acho que a gente vai ter um horário para perguntas, se caso precisar. Estou deixando aqui os meus contatos, porém nós vamos disponibilizar a apresentação do nosso site, está aqui o nosso site, ela vai ter vários e perguntas para ver as matérias. E aqui, ó, tem jeito também de vocês acompanhar a produção de energia em tempo real. Então, se clicar nesse link aqui, a qualquer momento aí mesmo pode entrar no site, tem lá a opção e acompanhar o que a gente está produzindo hoje, esse mês, esse ano, enfim. E além disso, tem aqui o outro link com todas as notícias que já saíram sobre esse projeto. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. Até mais.